Quem o mente vê Capoeira me mandou Disser que já chegou Chegou para lutar Pirimbão me confirmou Vai perdigar seu amor Tristeza que amará Quem o mente vê Não trai o amor que ele quer Seu bem, quem diz muito Quem cai, não vai Assim como não vai Não vem, quem vem dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não sai, o trabalho de quem Não tem capoeira que vou Não cai, mas um dia ele cai Cai bem Pirimbão, pirimbão Pirimbão, pirimbão Pirimbão, pirimbão Pirimbão, pirimbão Pirimbão, pirimbão Capoeira me mandou Disser que já chegou Chegou para lutar Pirimbão me confirmou Vai ter brigar seu amor Tristeza que amará Tchau, tchau Tanto era de Van Gogh, dizer que já chegou Chegou para lutar Vem, vem e confirmou, vai ver brigar seu amor Tristeza e camara Pirimba, 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 pirimba Muitas gracias Que gusto ver muchos amigos, familiares